Carnaval em liga e contas é o melhor carnaval da Bahia E acontece o seguinte, como é que funciona o carnaval? Assim, lá embaixo de dia, à tarde, acontece aqueles carnavais tradicionais Nas ruas, as machinhas, as baianas e tudo mais Mas à noite no palco 2, aqui na praça 2 Acontece uma aglomeração de mais de 10 mil pessoas Aqui na praça, e pariu o povo, hoje presente Aproveitando o som da banda, favorável e dançando o mundo de Rio de Janeiro Realmente uma coisa de primeiro mundo, o carnaval aqui é Rio de Contas Você, ano passado, eu me encontrei aqui Toda hora eu te pego, mas até eu não quinto um beijo, né? Só faço pegar assim, né? Me fala que a coisa, cada dia que passa, o carnaval de Rio de Contas vem melhorando, né? Com certeza, cada dia que passa, a tendência é só melhorar Tá certo, então, parabéns para a organização, prefeito, todo mundo de parabéns, né? É, todo vai, a equipe é bem planejada sobre o carnaval, bem formada sobre isso mesmo Tudo bom, quem é essa aí? É a prima, é a prima É a prima também, todo mundo tem a família assim a mesma, né? Tudo o olhinho bonitinho, né? Como é que é o nome da prima? Karine Esse ano você trouxe quem com você? Eu tô vendo que tem uma turma grande Minha prima e o pessoal de São Paulo Minha presente, eu vou por aqui, se arrumar aqui com a dona dela? Tudo bem com você? Ótimo Você tá solteira ou não era? Tô solteiríssima Tá preparada pra noite de hoje? Tô Pronta pra dançar, pronta pra curtir Muito bem, o calor de dia, a noite o calor continua A noite o calor continua E você vai dançando e o suor, e vai bebendo muito líquido Porque sem líquido não dá, não é? Tem que repor as calorias, querida Com certeza A gente tá passeando aqui, nesse início de tarde de domingo E olha só o que a gente encontrou Vamos ali conhecer um pouquinho dessa galera Ver de onde eles estão vindo Muito bem, graças a Deus De onde você é? Livramento De livramento Ih, qual a banda que tá rolando aí? Oi Que banda é essa que tá tocando? Aí é os plebais Sacanagem, olha só o que fizeram comigo Eu moroço É possível, eu não soubesse Qual o seu nome? Livramento 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 Dessa festa Livramento Dessa alegria Olha só Olha só aqui dentro Não, mostra aqui onde é que eles estão Olha aqui, molequinhos Já tem um morto ali dentro Olha, pensa aí Vamos conhecer a casa aqui Vamos conhecer aqui Onde é que tá Onde os cantores se hospedam Olha só A geladeira Aqui é a geladeira, né? O camarim dos cantores Atenção A pinguinha Olha o calderão indo faustando Aqui dentro eu caí e eu já era, né? Isso tudo acontece Dia em dia Aqui em Rio de Contas E noite é que ela vem lendo nas praças E tudo mais Bona Aquele carnaval de rua Daqui a pouquinho Três da tarde tem um carnaval de rua, né? Vamos ver a abertura O Roberto Carlos Atenção Eu quero ver todo mundo O Roberto Carlos A galera gosta mesmo e tá querendo arrancar a roupa do Roberto Carlos Primeira vez aqui em Rio de Contas O nosso Roberto Carlos É preciso saber viver Boa Essa galera vai tá tomando força da tarde aqui em Rio de Contas Viva, 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 viva Então me fala que vai ver Tá solteira ou não é? Solteira, solteira Mas tá procurando gatinho? Tá em falta Você tá aqui mesmo? Não, eu sou de Salvador Cada dia que passa é melhor o Canadá de Rio de Contas Com certeza Tem um bom tempo já que eu passo aqui Que eu venho com meus pais já Cada dia que passa é melhor Mesmo não brincando Não estando brincando o carnaval Fiz questão de estar presente a esta festa Essa festa de alegria, de congraçamento E que cresce a cada ano Ontem com Pedro e hoje com Evilácio Mas no coração do povo de Rio de Contas A própria população procura fazer o trabalho E com isso torna-se mais fácil A comunidade do Rio de Contas merece esse carinho Porque ela realmente é uma comunidade carinhosa